Música Lembra que eu fiquei de longe E que você fez uma pose Tu me queria distante Basta me querendo hoje Não é sempre que a gente briga, mas sempre volto E disse que tava uma porra E que tudo se complica, mas sempre volto E termina em love Ela é minha parceria Paciência de um monge Fechar comigo pra tudo até me ajudou A conquistar meu forte Famosa da esbordete Ela que me deixa forte Cola em mim que hoje nós forte Sei que tu quer mais um pouco Toda vez me deixa louco Me desculpe se eu volto Mais tarde cê sabe eu volto Sempre fica mais um pouco Toda vez me deixa louco Me desculpe se eu volto Mais tarde cê sabe eu volto Lembra que eu fiquei de longe E que você fez uma pose Tu me queria distante Basta me querendo hoje Não é sempre que a gente briga, mas sempre volto E disse que tava uma porra E que tudo se complica, mas sempre volto E termina em love Ela é minha parceria Paciência de um monge Fecha comigo pra tudo até me ajudou A conquistar meu forte Famosa da esbordete Ela que me deixa forte Cola em mim que hoje nós forte Sei que tu quer mais um pouco Toda vez me deixa louco Me desculpe se eu volto Mais tarde cê sabe eu volto Sempre fica mais um pouco Toda vez me deixa louco Me desculpe se eu volto Mais tarde cê sabe eu volto Tchau Tchau